tudo tranquilo pessoal tudo bom com vocês pra você que não conhece o canal aqui quem fala é leonardo pereira seja muito bem vindo ao canal finalzinho de tarde já pessoal já deu uns pinguins de chuva e estou aí na nossa plantação de mandioca quem está acompanhando o canal e viu o vídeo que nós plantando aqui essa mandioca acho que já estava plantado eu mostrei a forma que nós plantamos é a rama plantada em pé e essa mandioca já está com quatro meses de plantio vou arrancar um pé e pra vocês verem como é que está o desenvolvimento igual falei pessoal no primeiro vídeo quem está acompanhando o canal e com nós é eu fiz duas leiras aqui com o leirador de de fazermos chão pra fuma é equipamento chamado papa terra agora pode ver que já quase se aparelhou o chão aqui mas a terra está frouxa onde é a leira se vocês verem bem aqui assim pode ver que é é eu tenho uma leira né e ali eu tenho uma uma racha na terra ali com certeza é a raiz da mandioca aqui assim esses peles estão e eles estão maior pouco aqui nessa parte lá onde lá é mandioca uma mandioca da casca branca e aqui tem duas ramas que se salvou aqui da mandioca da amarela né você salvou essas duas aqui e mais aquele pezinho ali que está pequeno né mas aqui ó pode ver ó era era aparelho que plantar a mandioca aqui ó a rama da mandioca não não brotou e é mais ruim de fazer a rama dessa da mandioca amarela e essa melhor para consumo sim mas eu vou arrancar pessoal um pé daqui e aqui pra frente representa que está um pouco menor mas é plantado deixa eu ver eu acho que essas aqui mesmo que está menor não sei se não dá uma diferença de dia de plantado mas é pouca coisa eu vou e aí como é que tá deu uma garoa zinha agora pouco e aqui pessoal aqui ele já é plantado no no chão sem fazer o alê e essa aqui acho que não vou arrancar ainda hoje para mostrar para vocês como é que sai o desenvolvimento eu fiz o vídeo mostrando para vocês a forma que nós plantamos só que essa mandioca não tá bem acho que no ponto de gastar porque já tá com quatro meses com seis meses nós já arranquemos essa aqui tá com quatro meses mas eu vou arrancar essas ali para cima que tá um pouco maior a e eu até agora não arranquei nenhum ainda para ver eu vou eu tô deixando para arrancar aí junto com vocês né vocês que estão acompanhando o canal aí para nós ver como é que tá é uma vó arrancar pessoal agora um pé e vamos ver como é que tá essa mandioca tá aí ok tá 선택ado né né tá né nada tá né veja pessoal como é que está aí a raiz da mandioca que saiu já né vamos contar aqui para ver mais ou menos quantas mandioca que tem mas ela está nova ainda nós fizemos a conta ali para mim que ela está com eu acho que uns quatro meses essa mandioca que foi plantado essa raiz ali que eu arranquei da que saiu da outra rama lá mas aí como é que está a raiz é mas dessa vez aqui eu acho que a terra ficou um pouco mais compactado e a mandioca também é nova aqui por mais ela pelo jeito que saiu as raízes 14 raízes mandioca nessa rama com essa que saiu aqui né tá saindo aqui que eu fiz o corte sair as mandiocas saíram aqui é que elas aqui também elas vão vai engrossar né mas saiu saiu duas aqui para cima onde eu não fiz corte né é sair um pouco diferente do que a primeira vez que eu plantei o corte que eu fiz mesmo aqui na na rama foi aqui embaixo e saiu uma duas três quatro cinco seis sete mas é para ficar boa de gastar vai mais uns dois meses então esse é um pé que eu arranquei não não vou arrancar mais também porque não tá e não tá ainda boa para gente gastar ela tá enchendo a raiz e olha aqui pessoal como é que tá saindo e as raízes da mandioca é carramo plantado em pé que eu vi pessoal aqui ó aqui eu não cortei fora do corte que eu fiz aqui saiu uma mandioca para cá e a outra aqui ó saiu duas só para cima do corte o corte que eu fiz aqui na na rama da mandioca é aqui embaixo e vamos ver quantas mandiocas saiu não sei se tem mais alguma que por baixo que eu tirei aquele pé lá né daí resolvi dever mais um pé aqui para ver como é que tá né e esse aqui já tá melhor como vocês podem ver aqui saiu uma duas três quatro cinco cinco seis sete oito nove dez onze e saiu onze raiz de mandioca nesse pé aqui no corte aqui que eu fiz né e e foi bem aqui assim que eu fiz o corte né com a faca para sair sair né e agora não sei que por baixo se se tem mais alguma raiz eu não vou arrancar mais esse pé aqui eu eu limpei aqui mesmo só para mostrar para vocês eu judei um pouco aqui das raiz né mas é só para mostrar mesmo para vocês o que dá para ver aqui que o solo ficou um pouco compactado ainda dá para ver que a raiz aqui ela ela entortou um pouco é normal ela dá uma entortada só que ela também ela saiu a raiz mais pro lado assim a primeira vez que eu plantei assim a rama em pé eu arei com arado e cavalo e arei bem fundo assim com arado e cavalo e as raízes assim elas saíram mais reto assim para baixo e essa aqui já saiu mais esparramada aqui dá para ver que essa raiz aqui ó ela começou a sair aqui ela começou a sair aqui e deu com o solo pesado e ela desjou a raiz para cá e foi mais por cima da terra e vai ser uma mandioca que dá para ver que vai ser fácil de arrancar ela e arar com os cavalos assim é bom que nem eu que planto pouco aqui é que não compacta a terra né mas a primeira vez que eu fiz eu arei com os cavalos bem fundo e daí fiz as duas leiras com o trator ela está com uma boa formação da raiz e ela é nova essa mandioca aqui e nem falei para vocês essa mandioca aqui ela deve estar com uns é uns quatro meses e foi plantada vamos esperar agora para quando ela estiver com seis meses nós arrancamos que dessa raiz já vai estar mais formada e você que está entrando a primeira vez no canal e tem o vídeo nosso mostrando ali como que nós fizemos o plantio da mandioca né que a rama é plantada em pé né daí nós fazemos um corte assim na rama para as raízes da mandioca sair ali daí por isso que sai assim as raízes no redor assim da rama né eu aqui para mim achei que produziu melhor né mas nós vamos mostrando aí para vocês pessoal o desenvolvimento ali né agora eu vou deixar para arrancar com seis meses né porque ela não está muito boa ainda de arrancar eu arranquei agora só para mostrar para vocês mesmo como é que está se desenvolvendo né escureceu por volta estavam as nuvens escuras né e está dando umas trevoadas e aqui está, viu, tirou hoje mais umas abobras que tinha aqui e está verde ainda aqui ó a rama da abobreira e colheu também os mil e pipoca mas deu bem pouquinho ela falou que tinha muitos pés e que estava falhado né tem umas flores ainda aqui na abobreira mas eu estou pensando pessoal de de plantar não sei se eu vou plantar aqui a vevem nessa parte aqui eu já vou mexer daqui um dia pode que dê ainda mais alguma abobre só que eu agora já tirou o mil e pipoca que eu já vou pegar e vou gradear isso aqui talvez eu olho com os cavalos e tem um eu tenho rolofaca ali né que está guardado que é do meu soco que está em casa talvez eu passo o rolofaca aqui para a mãe esse capim e aro com os cavalos e já aproveito para mostrar para vocês e arando com os cavalos talvez eu faça um vídeo arando com os cavalos aqui daí eu pego ali o rolofaca né e morro primeiro daí depois aro com os cavalos e faço um vídeo para vocês e feio o tempo agora eu os ajudo que vem a carma eu sou um pouco de vento e aí olha aí umas nuvens bem carregadas mas é só essa nuvem aqui que para lá já clareou né e não tem jeito que está chovendo para lá e aqui que é a churrasqueira pessoal que eu estou fazendo aqui na casa do pai e está atorvelhando o tempo agora ergui aqui até essa parte agora farta fazer o chaminé eu vou vestir aqui com tijolo maciço e aí como é que está ficando eu vou vestir com tijolo maciço daí eu fizemos uma viga de concreto aqui em cima para ele começar a fazer o chaminé fizemos as vigas de concreto daí tem que terminar de erguer agora só falta terminar aqui de erguer o chaminé para cima agora falta pouco começando mais um dia por aqui pessoal e vim dar uma olhada hoje para ver quantos milímetros choveu choveu dois milímetros e meio ontem de noite deu uma pancadinha de chuva mas quero mandar um forte abraço lá para vocês pessoal um forte abraço lá para André Felipe da Inglaterra que está assistindo nossos vídeos um forte abraço também lá para City Criativo que sempre comenta aí nos meus vídeos um forte abraço lá também para Gregória de Juína no Mato Grosso e um forte abraço lá para Júlio de Itapema em Santa Catarina pessoal deixe seu joinha, comente, compartilhe isso ajuda bastante o canal e quando você for comentar deixe ali a cidade o estado que você está comentando que nos próximos vídeos vou estar mandando um forte abraço para você também e agradeço pessoal a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal deixando seu joinha comentando, compartilhando nossos vídeos agradeço a cada um de vocês e já são pessoal 508 inscritos se não baixou e não subiu até a hora que vocês assistiram esse vídeo e se você não é inscrito no canal se inscreve no canal e venha fazer parte da nossa família um forte abraço a todos e até o próximo vídeo